Falamos agora do aumento do número de feminicídios, olha só, porque o ano de 2022 já é o mais letal para as mulheres no estado do Rio de Janeiro. E de janeiro a dezembro desse ano foram 97 casos, número maior que o registrado em todo o ano passado. Vai parar ou não vai parar? Me ajuda, por favor. O som é de desespero para quem já carrega as marcas da violência. Para! Não! Para! Eu vou quebrar o pão de hoje. E o medo das agressões é constante. Inúmeras mulheres foram vítimas de violência e feminicídio esse ano. O caso mais recente aconteceu na quinta-feira. Edinalva Bonifácio Francisco, de 43 anos, foi atropelada pelo próprio marido em Madureira, na zona norte do Rio, depois de uma discussão motivada por ciúmes. O taxista Carlos Gomes da Silva Neto, de 44 anos, foi preso em flagrante, já que câmeras de segurança registraram toda a ação. Segundo o Instituto de Segurança Pública, 2022 já é o ano mais letal para as mulheres desde 2016 no estado do Rio, quando começaram a ser computados esses dados. De janeiro até dezembro foram 97 feminicídios. O número já ultrapassou todo o ano passado, quando foram registrados 85 casos. Ainda de acordo com o levantamento, fevereiro foi o mês com mais registros, seguido de julho com 11 feminicídios, abril com 10, além de setembro e março com 9 cada. Ao todo neste ano, foram 265 tentativas, sendo 36 casos em março, 31 em novembro, 26 em setembro e 24 em fevereiro e outubro. Para diminuir os casos de feminicídios, sem dúvida, é preciso mais do que uma lei. Nós precisamos de políticas voltadas para as mulheres, conscientização, diálogo, fortalecimento de redes de apoio. Aí sim, nós podemos começar a pensar em diminuir esses números tão altos.